Futuro de Orelhano é definido e o jogador deixa o gigante da colina rumo a seu novo clube. E também vamos falar sobre Paulo Brax, que falou aí sobre os processos da 7-7. Fala galera, eu sou o Léo, estou aqui no Comenta Léo todos os dias. Hoje a gente não vai ter nenhum tipo de vinheta, nenhum vídeo um pouco mais elaborado, porque como vocês estão vendo, eu não estou no nosso estúdio de gravação, né? Mas a gente não poderia deixar de trazer essas informações importantes para vocês. Me perdoem também os barulhos externos, né? Que não são da minha, eu não consigo controlar esses barulhos. Mas enfim, o Vasco hoje acertou a saída de Luca Orelhano. Inclusive vai passar na sua tela aí a foto do jogador saindo, já viajando para os Estados Unidos. O Vasco acertou a saída de Orelhano para o Tintinati, time da MLS. Como vai ser essa situação? Lucas Pedrosa, juntamente com o Vendê Casagrande, trouxeram essa informação. O jogador foi emprestado pelo Vasco com uma compensação financeira que não foi revelada até o momento. Após isso, tem uma opção de compra e aí o Tintinati fazendo essa opção de compra após o tempo de contrato de empréstimo, ele será cedido pelo Vasco. O Luca Orelhano teve algumas propostas, algumas sondagens na verdade, de times dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos também, e da Argentina. Porém, o seu alto salário fez com que as equipes argentinas não se assustassem, né? Porque é um salário relativamente alto para os padrões do futebol argentino. Com isso, o jogador vai para o Tintinati. Obviamente, é um jogador que tem qualidade, mas é aquela, cara. Não dá para deixar um jogador no time do Vasco que ele não queira ficar aqui. Era o que eu já tinha dito há muito tempo. Não quer ficar? Vai embora. A gente precisa de jogadores comprometidos, principalmente nesse momento de muita pressão, em que a torcida não está satisfeita com a 7S partners, com razão. E o Vasco precisa de jogadores que queiram estar aqui, que saibam que vai ser uma pressão muito grande estar no Vasco. E, por isso, o Luca Orelhano está deixando o gigante da colina. A gente deseja toda a sorte do mundo. É um jogador que tem qualidade, mas, infelizmente, é como eu já falei de outros jogadores aqui, falei do próprio Palácio, entre outros, é um jogador que parece que não está nem aí para o seu desenvolvimento esportivo. Está mais para o seu pessoal. E aí, meu irmão, quando não tem comprometimento, você tem mesmo que mandar esse jogador embora. Então, sucesso aí ao Luca Orelhano, que está deixando o Vasco rumo ao Cincinnati. Outra informação que a gente tem para dar, é quem lembra daquela agressão que o Capaz sofreu do Matheus Lucas, jogador do time do Boa Vista. O Vasco soube aí, por meio do TJD, que o jogador foi suspenso por quatro jogos após aquela agressão. Lembrando que os jogadores do Nova Iguaçu também serão denunciados pelo TJD. E, obviamente, também podem pegar um gancho nesse Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é de arbitragens desastrosas. Quem não está acompanhando somente o Vasco sabe disso, sabe do que eu estou falando sobre essas arbitragens. E para encerrar esse vídeo, que é um pouco mais curto, como eu falei, eu não estou nos estúdios do Comenta Léo. O Paulo Brax, que hoje vai dar uma entrevista ao ESPN, falou aí, Tatiaia, sobre a situação da 77 Partners. Segundo ele, a 77 é muito distante, deixando aqui isolado o diretor executivo, que às vezes tem que se mostrar sempre, e eles às vezes não botam as caras. Também deixou claro que, em algumas vezes, a 77 não deixou dar entrevistas coletivas para explicar ao torcedor o que estava acontecendo no Vasco. Hoje, há uma crítica muito grande ao trabalho do Alexandre Matos. E eu volto a dizer aqui o que eu já falei há muito tempo, e às vezes a galera fala, ah, está passando o pano que eu odeio essa palavra, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu sempre digo, cara, esse trabalho que a 77 faz no Vasco é um trabalho que não me agrada. Agora, com o Alexandre Matos, que é um cara tarimbado, a gente está vendo a dificuldade. É muita demora, é muita burocracia. Eu, inclusive, já usei a palavra aqui em outros momentos, de que parece uma repartição pública, que tem que pedir ajuda a diversas pessoas. Parece que é a fila do SUS, infelizmente. Até uma comparação que, às vezes, pode ser uma comparação triste. Mas parece, cara. Parece que o Vasco, para fazer qualquer tipo de negócio, tem que esperar milhões de pessoas dar um aval. É complicado. A 77, aparentemente, já mostrou que não entende de futebol. Infelizmente, quem sofre com isso é o Vasco da Gama, é o torcedor, porque o Vasco perdeu diversas oportunidades de mercado por causa dessa amorosidade. E aí, o Paulo Brax falou sobre isso. E aquela, já tem gente dizendo aí que o Alexandre Matos está arrependido, não está gostando. Mas, cara, quem está com a cara no Vasco hoje é o Alexandre Matos. E o que vem sendo mais criticado, juntamente a 77, é ele. E aquilo que eu falava ano passado com o Paulo Brax, volta a falar agora com o Alexandre Matos. Se a gente não mudar, se a gente não, se a 77 não mudar a mentalidade de pensamento de futebol dela, todos os diretores executivos que pisarem no Vasco vão ser ruins. Todos os diretores executivos que pisarem no Vasco vão ser criticados. Por quê? Porque eles são subordinados. A partir do momento que eles são subordinados a uma empresa que deixa tudo para a última hora, que gosta muito de burocracia, quem é a pessoa que mostra? Se mostra. São eles. Não é o Josh, não é o Johannes Spohr, não é o Dom Drássio. Quem se mostra é quem está aqui. E, infelizmente, sempre vai sofrer aquele que será o cara aqui do futebol no Vasco, porque não tem ninguém para explicar ao torcedor o que acontece nos bastidores. Então é isso. Agradeço a você que chegou a ter esse momento do vídeo. Se está chegando pela primeira vez, volta a dizer, esse não é o nosso modelo de vídeo, mas a gente não pode deixar a notícia passar independente de onde eu esteja e independente do aparelho que eu esteja também. A gente vai estar trazendo as notícias para vocês. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e muito obrigado pela sua moral. Mas até a gente volta com mais vídeo falando até sobre a provável escalação do Vasco no Clássico e tudo mais. Valeu! Tchau. Tchau.